Na verdade, senhora presidente, eu gostaria de tratar de dois assuntos que não poderei fazer nesse pequeno pronunciamento. Vou, portanto, priorizar um e deixarei para prestar a minha sincera e sentida homenagem a este grande e adorável comunista baiano Fernando Santana num pronunciamento mais longo que poderei fazer neste Senado, dando conta da saudade do povo baiano com a morte desse grande e querido companheiro, referência política do povo e da luta do povo baiano. Mas, nesse momento, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de destacar aqui, parabenizando o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que ontem elegeu, surpreendentemente, porque antecipadamente, a sua nova presidente, uma mulher, na Semana da Mulher, a desembargadora Sara Silva de Brito. Vinda da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, a magistrada foi eleita por unanimidade pelos pares na Corte Eleitoral, após o presidente em exercício, o desembargador Carlos Alberto Dutra Cinta, confirmar que não iria concorrer. A eleição de Sara, que foi eleita para o Tribunal por apenas um voto, e ontem, antecipando a eleição, eleita por unanimidade como presidente daquele tribunal, aprofunda um processo de mudança política por quem vem passando o judiciário baiano, que, sob a liderança do desembargador Alberto Dutra Cintra, efetivou um movimento que nós, na Bahia, chamaríamos de libertação das influências do carlismo que eram marcadas naquele tribunal. A presença de Sara, com sua história política vinculada, profundamente vinculada, ao enfrentamento da ditadura militar, que, durante o seu discurso, fez uma emocionada e emocionante homenagem ao seu marido, um dos principais representantes dessa luta de resistência em nosso Estado, o ex-presidente da UAB e advogado Pedro Brito, que tive a honra de também poder tê-lo como meu advogado em batalhas relacionadas com essa resistência democrática na Bahia, e que o perdemos muito cedo, e que marcou também, pelo seu pronunciamento forte na defesa de um processo eleitoral liso, correto, onde as manifestações de abuso do poder econômico e do poder político possam ser duramente reprimidas. No seu discurso, a desembargadora destacou que os jovens têm que ser os agentes fundamentais no combate à corrupção, ressaltando ainda o efeito moralizador trazido pela lei da ficha limpa na política brasileira. Serão inadmissíveis, disse a nossa querida Sara Silva de Brito, de qualquer forma de abuso do poder no processo eleitoral, principalmente os de abusos de poder econômico e político, que devem ser combatidos com veemência, afirmou ela. Eu não tenho dúvida de que a eleição da desembargadora Sara de Brito honra e eleva a condição da mulher baiana e traz para nós, mais uma vez, a responsabilidade, nesses 80 anos do voto feminino, de ter uma mulher conduzindo as eleições e o Tribunal Regional Eleitoral na Bahia. Sua posse contou com a presença da nossa também honrada e orgulho das mulheres e dos homens da Bahia, Eliana Calmon, e enche de alegria os corações dos democratas baianos. Portanto, eu quero parabenizar essa vitória e essa eleição da doutora Sara de Brito, que com sua eleição a Bahia e o Tribunal Regional Eleitoral também homenageia o nosso querido Milton Brito, que durante tanto tempo foi o defensor daqueles que se opunham ao regime militar e às forças conservadoras.